Fazer um vídeo aqui dos artesãs Coisa tem outro mundo também O capim dourado também Coisa linda Trabalho mais lindo que o outro Os materiais Um dia que chegou pra lá de novo Tem mais um amigo por lá Prazer, caramba Olha só gente, quem quiser Vem conhecer o Jalapão Quiser levar as As belezas Olha como é que o seu amigo Coisa linda Esse aqui é o famoso, o capim Eles fazem os trabalhos deles E fica essa maravilha O capim dourado Olha os trabalhos Era uma linda Agora é ciúdo Sabe com uma pedralinha linda É isso ai gente, um abraço O que vocês estão sendo